Tudo no mundo era diferente, se houvesse mais educação. Seria bom para toda a gente, se houvesse melhor formação. Devia haver alguém que pudesse no mundo inteiro. Ser um anjo verdadeiro só ensinasse a fazer bem. Mas não aparece ninguém, no mundo não dá tanta gente. Tudo ficava contente quando vissem tudo isto, cumpriam-se as leis de Cristo, tudo no mundo era diferente. Todos no mundo temos direito em seguir este conselho. Seja novo ou seja velho, todos merecem respeito. Isto era um dever perfeito, se houvesse mais compreensão. Porque este povo é todo irmão e hoje e daqui para a frente, tudo seria diferente, se houvesse mais educação. Tanta gente que se consome com um desgosto profundo, por causa de ver no mundo pessoas morrerem de fome. Devia haver muito homem, com um sentido diferente, que era bom e urgente, dividirem mais a riqueza, para evitar tanta pobreza, seria bom para toda a gente. Aos jovens quero lembrar, neste mundo afinal, em tudo aquilo que está mal, não se deixem embalar. Tentem sempre evitar de cair na ilusão, porque esta nova geração, para viver mais seguro, é ter um lugar no futuro e haver melhor formação.